Música Música Um desastre Música Música Oh, um desastre, realmente. Trae-da. Um vero desastre. Um desastre, veramente. Uh, mamma mia. Um desastro, um desastro, eu não toco nada, um desastro, um desastro realmente, um vero desastro. Mamma mia, mamma mia, um vero desastro, um vero desastro. Ah, mamma mia, não toco nada aqui porque é um vero desastro. Um desastro, um desastro. Um desastro.